Marcelão, eu tô curioso, ele falou que não tinha noção das proporções, eu tô um pouco comido Ah não, tipo assim, não de proporção de eu ganhar dinheiro, mas de eu ganhar dinheiro Dá pra tirar mais de 10 mil reais? Ah, com certeza Ele falou com destem Dá pra ganhar É porque, sério É sério, não é sendo burguês nem nada Dinheiro hoje não vale nada não, meu povo Calma, calma, isso aí É sério Não, eu entendi, sim, isso é fato É sério, eu fico assim, meu Deus do céu, como que o dinheiro é muito É muita coisa, o dinheiro a gente consome, tá ligado? Tipo assim, eu ganhava mil, por exemplo, até Ano passado eu ganhava 3, 5 mil reais por mês Aí eu cheguei a ganhar nada, porque havia pandemia, então eu perdia todos os meus contratos Mas eu tinha dinheiro guardado Então por isso eu falo, guarda dinheiro, eu tinha dinheiro guardado Então esse de março que eu fiquei sem ter contrato de divulgação Até novembro eu não tinha dinheiro, eu tinha só o dinheiro que eu tinha guardado Então porque pandemia, ninguém faz Só que começou a crescer muito Mas calma lá, se ele não pudesse ter contato de desenho Por exemplo, 3, 5 mil E eu achava muito pouco Porque muito pouco, pra mim eu achava muito pouco Porque eu não tinha, como eu era É autônomo, você não tem crédito Uma pessoa que recebe 5 mil em folha, ela tem um crédito enorme no banco Vai lá, pega cartão de crédito, faz o crédito É, isso é verdade Eu não tinha, então tipo assim, o que eu conseguia fazer Era só com 5 mil Então se eu quisesse comprar um telefone de De, por exemplo, um iPhone hoje que é 10 mil Eu tinha que guardar 10 Dois meses sem gastar um centavo Esses 10 mil Eu não podia simplesmente comprar um carro parcelado Andar de carro Comprar um aluguel Pagar um aluguel de uma casa E ir dividindo ali de uma garota E ir dividindo, eu não tinha isso E eu sempre levei assim Olha, esse dinheiro Ele pode acabar a qualquer hora Porque o seu YouTube, se você faz Você tem? Sim O meu não O meu tem que Tem que ter marcas A marca, ela quer me pagar hoje Ela quer me patrocinar Isso é um ponto interessante mesmo Porque isso é verdade No YouTube, faça chuva ou faça sol Se eu não postar nenhum conteúdo apelativo Que não vai monetizar Se eu postei, eu vou ganhar No seu caso, tem que ter uma marca Tem que ter alguém, um cliente É muita sorte, muita dedicação Que tem que chegar, eu quero te anunciar É incerto Sim, não é uma parada Eu postei, eu fiz Então, tipo assim Tem mês que você pode ganhar muito Tem mês que você pode ganhar pouco Basicamente, oscila É, bem assim, oscila Mas pelo desdenho que você tratou Dez mil reais Não, não desdenho Eu vou jogar Não desdenho Cem mil Dá pra tirar cem pau? Por mês? Não, porque por mês Por exemplo, eu não recebo por mês Aham Mas tipo assim, no fechamento Eu faço uma publicidade, por exemplo Publicidade que eu ganhei Cem mil Uma publicidade Só que eu vou receber Depois de cinco meses Então cinco meses depois Eu recebo meu dinheiro Aham Mas naquele mês É cem pau Então dá pra tirar Daqui cinco meses Não, mas imagina Aí você fecha outra Talvez esse daqui cinco meses Cem pau Quando chega Não é nem cem mil Chega quinhentos Não, mas não Porque às vezes já fechou Tanta coisa até lá Que aí você for dividir Até mais Aí você vai pagar todo o imposto O seu dinheiro Não chega em nada É, chega cem Tem isso Cinquenta reais Pra quem sonha Pra quem sonha Cem mil Se você for jogar a média Dá pra fazer Dá Dá Foi com desdenho Foi com desdenho Não, mas não Não, não Com desdenho Tipo assim Com vergonha Falar que eu não gosto De falar da minha vida Foi com desdenho Mas é Mas é Tipo assim É coisa que Duzentos mil Não Tá doido Mas aí é muito É Estaria nem aqui Bom gente Esse foi mais um corte Do EnaldoCast Eu espero de coração Que você tenha curtido Esse corte Se você quer ver O bate-papo completo O link tá na descrição Pra você assistir Todo esse bate-papo Que foi muito da hora Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E deixa nos comentários Quem mais Vocês querem Aqui no EnaldoCast Tchau